Mudanças que eu gostaria de ver em Genshin Impact Então, sabe o destino familiar e o destino entrelaçado que a gente consegue comprar na barganha da Paimon? Uma das mudanças que eu gostaria muito é que, já que a gente em tese compra eles na promoção, que após os primeiros 5 destinos que a gente comprasse, os demais ficassem com o preço GE, que seria cerca de 125 dessa moeda que a gente ganha, fazendo também desejos. Dessa forma, os jogadores poderiam gastar essas moedas, que por sinal você só consegue elas fazendo o desejo. Ou seja, e nada ia mudar pra eles, mas pra gente seria uma grande mudança, por exemplo, pra quem como eu, quer juntar constelações do Kaia, da Elisa e da Amber. E aqui eu conseguiria destinos familiares justamente pra fazer desejos do mochileiro. Outra mudança que eu gostaria muito é também na barganha da Paimon, que seria a possibilidade de ter todos os personagens disponíveis a 100% do tempo. Ou, pelo menos, aumentar o número de personagens a cada rotação. A gente sabe que já tem novos personagens 4 estrelas aí, muitos personagens, muitas pessoas ainda não tem. Eu, por exemplo, nunca tive KV ou Candace. Então, por que não adicionar novos personagens na rotação da loja e aumentar o número de personagens a cada rotação? Vale lembrar que a personagem Coli de Dendro, que é dada de graça, não é das melhores. O viajante, muitas pessoas têm aquele receio de usar ele. Então, seria interessante se a loja da Paimon tivesse também novos personagens de dentro na rotação, como o KV ou a Yau Yau. Pode parecer bobagem no impulso infantil, mas isso aqui é só bobagem. Não, é sério, gente. Eu nunca vi ninguém comprar um desses três pacotes. Nunca. Essa aqui é outra coisa que eu acho que deveria ser mudada. Não faz sentido nenhum você comprar... Não faz sentido. 300 cristais eu compro tanta coisa que é desproporcional. Isso daqui eu faço uma linha ali e resolve. Isso aqui... Gente, se eu fizer o passo de batalha, eu completar o passo de batalha, eu ganho mais do que isso e nem me custa tanto. E uma coisa que ninguém fala, que poderia muito bem ser implementada aqui também no Barganjo da Paimon, que são os planadores. É muito legal a gente ter diversas skins, algumas de eventos passados pra gente ter acesso, mas ainda assim, é meio frustrante você não ter acesso a certos planadores. Por exemplo, há um tempo atrás teve a promoção com uma loja de fast food que tinha um planador vermelho e branco. E esse planador nunca veio pra loja, por ser uma ação com a loja física, né, da rede de fast food. E não tem planadores de determinadas cores pra combinar com determinados personagens. Eu, por exemplo, fico extremamente frustrada que alguns personagens nunca vão ter um planador que combina com a roupa deles. Por exemplo, olha a minha déria. Ela tá fadada a usar simplesmente o planador padrão, porque nenhum dos outros tem uma cor que combina com ela. Laranja? Não, porque a roupa dela é vermelha. Azul? Azul, azul, azul. Também não. Roxo? Hein? Esse aqui dá mais ou menos, mas a temática da música pra mim não combina com a déria. E vamos ser sincera, ela é de sumero, mas verde não combina. Então seria muito interessante a gente ter outros planadores disponíveis na loja. Por mais que seja legal ganhar os planadores das nações, ter novos modelos de planador pra serem comprados seria bastante legal. E falando novamente da nossa maravilhosa déria, sabe quando você vai botar uma espada e ela simplesmente... não combina com o seu personagem de jeito nenhum? Pois é, seria interessante também a gente ter a famosa transmog. Pra quem joga Diablo conhece esse termo, que é basicamente mudar a aparência das armas ou das armaduras. No caso aqui eu só tô pedindo das armas, tá roio? Então seria interessante você ter a transmog das armas. Então imagina, a minha déria tem uma espada linda que super combina com ela, mas que me concede outros atributos. Ok, ok. Tudo bem não querer mudar a aparência da arma para a de outra arma, como é o caso do jogo Diablo. Mas deixa pelo menos eu fazer um recolor. Azul não é a cor dela, gente. Deixa pelo menos eu fazer um recolor pra ele ficar, sei lá, vermelho e dourado, ao invés de azul e branco. Não custa nada, miroio. Por exemplo, o meu Wesley aqui ficou com o livro do Nuvilor, porque eu ganhei dois, né, tentando pegar o báculo de arma. Deixa eu recolorir também. Olha aqui. Ih, fica tão lindo esse homem aqui com o catalisador combinando. Outra mudança que eu acho muito necessária é justamente no Bully de relaxar. O Bully já teve várias atualizações, diversas novidades, vários melhoramentos, mas ainda assim não tá exatamente como a gente gostaria. Por exemplo, eu consigo posicionar um objeto tranquilamente e agora eu consigo posicionar outro objeto dentro desse objeto. Beleza, maravilhoso. Isso foi uma ótima melhoria que a gente pode agora bugar ali e funciona perfeitamente bem. O meu problema com o Bully de relaxar é porque ele simplesmente não me dá Hilly Chairs. É sério. Eu tenho todo o aparato pra montar um acampamento Hilly Chairs e eles simplesmente não me permitem colocar Hilly Chairs. Nem que sejam bonequinhos de Hilly Chairs. Ó, eu tenho todo o aparato. Eu posso fazer uma ilha completa só de Hilly Chairs, mas eu não tenho os Hilly Chairs pra botar junto. Botava bonequinhos de palha, fazia que nem o semelhante dos aranaras, que são bonequinhos enfeitando. Mesmo que não colocassem Hilly Chairs que se mexem, como é o caso dos animais, por exemplo. Mas deixa eu colocar Hilly Chairs. Nem que sejam bonequinhos de palha representando eles. Puxa, eu tenho como colocar um Siri, uma garça, uma borboleta, uma iguana, um pombo. Gente, eu posso botar um pombo. Um pombo. E eu não consigo colocar um Hilly Chairs. Eu acho que a gente deveria ter a opção. Eu consigo botar até um papagaio espalhafatoso. E eu não tenho um Hilly Chairs. Então seria interessante mudanças no Bully de relaxar pra gente poder ter, finalmente, o nosso recanto Hilly Chairs. Outra mudança muito interessante do Bully de relaxar, mas que ainda não foi feita 100% quanto os jogadores gostariam. Alguma dessas mudanças que eu gostaria é a alteração na altura dos objetos. Então algumas poucas plataformas permitem essa alteração. No entanto, se eu quiser colocar isso aqui em cima, eu não consigo. Porque vai mover junto. Então continua sendo necessário que os jogadores buguem objetos para que eles continuem ali no alto. Então não faz sentido nenhum que, por mais que a plataforma possa subir e descer, eu não consiga botar aquele móvel ali. Seria importante que a gente tivesse cada objeto tendo a deslocação vertical e horizontal. E pra quem não lembra como era antigamente, era basicamente um móvel em cima do outro. E isso bugava muito. Esse aqui ainda é um remanescente da época que a gente precisava bugar o móvel pra que ele ocupasse o mesmo espaço que o outro. E, bom, como vocês podem ver, tá saudável, né? Tá bem saudável, tá super bonito. Outra mudança que seria muito bacana é adicionar atalhos personalizados aqui no mapa. Vamos dar um exemplo. Caso eu clique em Liyue, eu vou especificamente pro porto de Liyue. No entanto, Liyue hoje já tem o Despenhadeiro, toda essa meiuca aqui de Liyue, que não tem um nome muito específico, tem o Vale Cheniu, ou seja, tá muito grande a cidade. Então, você simplesmente clicar que você quer ir, por exemplo, a Inazuma, você vai pra ilha principal. Poxa, mas se eu quiser ir pra Tsurumi, eu ainda tenho que ficar me deslocando pra... Oderia! Trollou, hein? Fala pra caralho! Se você clica, por exemplo, em Inazuma, ele vem pra primeira ilha, que é a principal. Se você clicar em Monstad, Monstad é pequenininha, tudo bem, faz sentido continuar sendo só Monstad. Mas outros locais, como Sumero, por exemplo, são tão grandes e tão extensos que seria interessante se a gente tivesse outros pingues pra não ficar se deslocando assim pelo mapa. Aqui no meu computador não parece tanto, mas quem joga pelo celular, isso é insuportável. E outras mudanças que eu acho que deveriam ser feitas é justamente em como o jogo mobile se comporta. É impossível você jogar com personagens, por exemplo, como a Nahida. A Nahida, na hora de usar o modo foto dela no celular é impossível. Você simplesmente não consegue marcar quase ninguém, a menos que você ligue o modo giroscópio e desse, imagina, você no meio da rua, uiii! Não dá, né, mihoyo? Vamos melhorar aí, vamos ajeitar isso e deixar essa interface um pouco mais otimizada para jogadores mobile. até porque aqui no Brasil, vamos ser sincero, não é seguro o suficiente para você ficar girando com teu celular com o giroscópio, né? Um espirro e você é assaltado. Não é legal, depende do giroscópio para fazer qualquer coisa. Eu acho que essa agora vai ser a mudança mais pedida por todos os jogadores dos últimos três anos, que é simplesmente o contador de pitch. Sim, é só o que a gente quer. A gente não queria ter que vir no histórico e contar manualmente quantas vezes, quantos desejos a gente já fez em cada personagem, em cada banner ou semelhante. A gente queria simplesmente abrir o jogo e saber tô no pitch, não tô no pitch, tô no garantido, não tô no garantido. Principalmente no banner do mochileiro, que a gente nunca sabe. Porque em muitos momentos, a gente simplesmente perde as contas. Porque fica tanto tempo sem fazer desejo, que simplesmente o pitch se perde. A mim, eu nem sei quanto foi a última vez que eu peguei uns cinco estrelas aqui e ainda assim, olha quantas páginas preciso voltar para ver em que pitch que eu tô e acaba se perdendo. Pronto, achamos aqui, ó. Outubro do ano passado, foi a última vez que veio cinco estrelas para mim. Então, ó, o tempo que eu tive que percorrer. Então seria muito interessante ter um contador de pitch e mais do que isso, saber o histórico dos cinco estrelas. Seria bom se o banner tivesse aqui, ó, histórico e nessa parte do histórico, mostrar os últimos quatro, cinco estrelas. Você marcar apenas os quatro e cinco estrelas que vieram para você. e depois de quantos desejos. É uma troca muito simples, mihúio. Muito simples. Entendo que seja difícil de configurar, mas é uma troca muito simples. Batei o cotovelo na graça. Ai. E você, concorda com essas mudanças? Que outras mudanças você gostaria de ver no Genshin Impact? Não esquece de comentar e para mais vídeos como esse, me siga e deixa seu like. Um beijo. Tchau, 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 tchau.